A câmera da ferragem mostra a loja vazia quando de repente veja novamente duas pessoas despencam do telhado e caem em cima de um balcão em pouco tempo os dois estão de pé e começam a furtar os objetos só que repare essa mulher de 24 anos que acabou detida com a queda a criminosa quebrou a perna o prejuízo foi de dois mil reais fora o telhado que precisou ser refeito veja só o ataque a essa lotérica os dois bandidos entram encapuzados um deles carrega uma espingarda a dona da lotérica fica apavorada era pouco mais de seis da manhã ela abre a porta mas antes tenta esconder parte do dinheiro na lixeira os bandidos percebem e pegam todo o dinheiro o prejuízo passou dos 30 mil reais agora repare só o que essas duas mulheres vão fazer as câmeras flagram a entrada delas nas lojas depois vão pra um dos corredores e fingem escolher as mercadorias e veja só o que uma delas faz depois pega alguns cadernos e vai até o caixa finge que vai pagar mas desiste da compra e vai embora agora a ação dos criminosos é em um mercado dentro um funcionário faz a dedetização do local os bandidos rendem um comerciante do lado de fora que é levado para os fundos ao todo quatro invadem o local um deles está com um facão e o outro com uma arma eles procuram dinheiro e objetos para serem roubados do lado de fora um jovem em uma bicicleta vigia tudo chegaram falando só entra pra dentro tem um assalto perdeu, perdeu, perdeu mandando a gente deitar no chão lá perguntando onde estava o dinheiro o comerciante é colocado no chão leva chutes é ameaçado vou tirar, vou tirar, deita no chão senão atira, eu vou tirar é a terceira vez que a mercearia é assaltada sensação de impunidade porque coitado não vai acontecer nada com isso então hoje deve estar tudo na rua de novo já rodando tudo de menor, tudo moleque mas um detalhe o funcionário que fazia a dedetização percebeu a ação e se trancou no banheiro e escapou em fúne e agora atrapalhada de criminosos veja só são quase 5h20 da tarde quando os bandidos chegam de moto todos usam capacetes dois deles entram na lotérica o terceiro comparsa chega logo depois agora repare o motorista do carro cinza percebe a ação e sai rapidamente do local do lado de dentro clientes e funcionários são surpreendidos enquanto um deles rende o cliente que é obrigado a deitar no chão o outro pede que funcionários abram a porta da divisória só que por esta outra câmera dá pra ver o momento em que a mulher que está na parte de dentro vê os bandidos e corre em poucos segundos ela achona o alarme que toca assustados os criminosos saem correndo eles sobem nas motos e vão embora o segredo para a coragem da funcionária está nos vidros que são blindados e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti